Música Eu odeio esse canal Não dá aqui Oh guys Ruba la la Aqui é o Pedro Conti E é mais um vídeo da série de vídeos de Terrar a versão mobile Galera, lembrando que essa aqui É a versão para Android E esse capítulo aqui, a gente vai ser bem Objetivo, a gente precisa construir, a nossa armadura Tem muita coisa pra gente fazer galera Tem muita coisa pra gente fazer aqui nessa série Essa série vai longe, tem presente pra gente abrir Tem um monte de coisa, mas a gente precisa Terminar logo a nossa armadura aqui A armadura feita de pedra infernal A gente precisa desses minérios Só que pra fazer esse minério, a gente precisa de obsidian Já tem 54 aqui Mas esse episódio que eu vou mostrar pra vocês Calma aí que meu baúzinho tá aqui parado Não tem espaço aqui pra mexer na... Agora eu consegui aqui A gente precisa fazer uma fábrica Esse episódio aqui eu vou fazer uma fábrica de lava infinita De água infinita E de obsidian Enfim, é uma fábrica de obsidian né Vamos lá galera Então eu ia fazer em outro lugar do mapa e tal Ia tentar fazer algo diferente Mas como a nossa base aqui tá bem grande E tá bem desocupada né Eu vou fazer ela por aqui tá galera Vai ser por aqui mesmo Vamos lá Já vou quebrar a parede aqui E já vou ensinar um pouquinho pra vocês aí Como é que a gente vai fazer essa parada aí mano Que tijolinho a gente vai usar aqui Vou usar o tijolinho Tijolo de obsidiana né O próprio tijolo aqui já diz Então vamos lá Vamos fazer mais ou menos aqui Beleza Essa aqui vai ser a nossa linha Vamos lá, vamos lá Deixa eu arrumar aqui Seja que Deus quiser Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui Vamos ver mais ou menos aqui onde que vai ser Basicamente a gente tem que começar com 3 quadradinhos 3 quadradinhos aqui Vamos lá Vamos fazer aqui em cima Já nessa linha Ou um pouco na linha de baixo Estou em dúvidas agora galera Acho que é melhor fazer um pouco na linha de baixo Senão O negócio pode dar problema aqui né Então basicamente Vamos lá Fazer aqui Beleza Deixei um espacinho aqui Que vai ser onde Deixa eu ver Tá, tá Voltei aqui Decidi Vai ser aqui mais ou menos 1, 2, 3 Vamos lá Vamos quebrar tudo aqui primeiro Deixar aqui os espacinhos Para vocês verem Como que vai ser o desenho da parada Beleza A gente quebra aqui Então primeiramente O primeiro andar São 3 tijolos 1, 2, 3 Embaixo são 5 1, 2, 3, 4, 5 Aqui a gente vai deixar um espacinho Colocar aqui Que é onde a gente vai fazer O bug da lava Eu não lembro se no PC Continua funcionando Esse bugzinho aqui Tá galera Mas vamos ver Beleza Então vamos lá 1, 2, 3 Espacinho quadradinho Um quadradinho 5 embaixo Tá Aqui embaixo A gente vai fazer agora Tipo um depósito Deixar uma linha aqui Tá E basicamente A gente vai Deixa eu puxar Esse cara aqui Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá Aqui vai ser Mais ou menos O depósito Tá galera Vamos ver aqui Se Se vai rolar Fazer isso aqui Ele vai cair aqui Mais ou menos E grudar aqui Isto Vamos lá Este aqui Não tem Beleza Deixa eu fazer Outro quadradinho Aqui Aí galera Tá certo Então esse é basicamente O desenho Na nossa fábrica A gente até poderia Já usar Esse ender aqui Pra fazer Nossa fábrica De obsidian Mas a gente vai fazer Um sub Um sub Container aqui Vamos lá Mais ou menos Dessa altura aqui Aqui já tá bom Beleza Assim mais ou menos Fazer mais ou menos A gente podia colocar Um pouquinho mais pra cá Né galera O desenho É Vamos lá Vou puxar um desenho Um pouco mais pra cá Tá galera Vamos lá Pra vocês não Porque senão Não vai caber ali Da paradinha ali Não Tava certo Seu burro do caramba Tava certo Caramba Pronto Agora tá certo Agora tá certa A medida aqui Pronto Pronto Desenho básico Então vamos lá Repetindo Um, dois, três Espaço um quadradinho Um, dois, três Espaço um quadradinho Pra esquerda Embaixo são cinco Mais um aqui No terceiro E a gente vai fazer Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Nove quadradinhos aqui Tá É isso Quatro pra cá Quatro pra cá Um no meio Mais uma pontinha pra cima Uma pontinha pra cima E aqui a gente faz E aqui a gente faz o nosso Reservatório Tá galera Vamos lá Vamos ver aqui Aqui eu vou tirar um pouquinho Porque Eu tô fazendo aqui Mais ou menos um desenho Pra ficar bom Eu podia fazer um espaço É Com mais espaço Mas eu tô fazendo aqui Um esquema Que fique bom pra gente Movimentar dentro da nossa base Que a base fique ainda Funcional aqui Tá galera Então vamos lá Esse aqui Tá feita a nossa fábrica aqui Tá Vamos lá Eu vou colocar Aqui um meio Beleza Aqui já dá pra gente Se movimentar de boa Deixa eu ver se eu colocasse Mais um quadrado aqui Dá pra movimentar de boa ainda Ainda dá Ainda dá Dá pra ficar de boa aqui Beleza Dá pra gente se movimentar Legal aqui galera Vamos lá então Deixa eu fechar aqui Será que isso aqui Vai funcionar assim Acho que vai E aí a gente pode andar aqui De boa Vou fechar aqui também Porque o nosso Chãozinho aqui fecha Beleza Então vamos lá Vamos começar o bug aqui Começar o bug Vamos testar a água primeiro A gente coloca a água E calma aí Que lutei esse espaço Aqui agora hein Calma aí Tem que tirar isso aqui Beleza Inverti Colocamos a água Pegamos a água daqui E a gente fica repetindo Esse processo Clica aqui Pega a água Tira a água Bota a água Tira a água Vamos repetir Tá galera Vamos lá Tá enchendo o nosso Reservatório lá embaixo E aqui embaixo também No segundo Andário aqui Beleza Vamos lá A água cai muito mais Se ela bugar A gente tira Desse segundo Reservatório aqui E aí a gente consegue Pegar Beleza Vamos mexer Tem uma hora que Você não consegue mais Pegar água nem lava Mas você tira do Segundo reservatório Aqui tá galera Vamos lá Vamos repetir Vamos repetir Mexer bastante aqui Tá Bom Eu vou encher o outro lado Aqui Já bugou a água de novo A gente tem que tirar Deixa eu tirar Esse quadradinho aqui Beleza Vou fazer agora com a lava Pra vocês verem Então lava a mesma coisa Em cima desse quadradinho Caiu Tirou A lava é bem mais devagar Tá galera Então A gente pode Fazer um processo Muito mais rápido No computador é muito Mais rápido Isso aqui Que a gente tinha lá A opção de você ficar Portando sem parar Só que aqui No caso não tenho Porque eu tenho que ficar Trocando a porcaria Do botão aqui Do ícone aqui em cima Né galera Aí prejudica um pouquinho Né Bom Acelera um pouquinho O vídeo aí Tá Enquanto eu vou Enchendo os reservatórios Aqui Tá galera Vamos lá Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos fazer a parte d'água. Acelera aí. Vamos fazer a parte d'água. 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 Ah, vai ficar ruim isso aqui, hein? Como é que a gente consegue mudar isso aqui? Será que está colocando um vidro ou algo do tipo aqui? Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui. Bom, galera. Enquanto isso, eu estou pegando obsidian aqui. Eu quero ver se eu consigo diminuir um pouco o fluxo aqui da água, né? Dessa parada aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo diferente aqui. Eu vou tentar colocar mais um quadrado aqui. Vamos ver se vai melhorar aqui o fluxo da água. A água praticamente acaba pegando tudo aqui, galera. Olha só. Vou fazer que seja mais ou menos assim, eu acho. A gente consegue evitar que a água suba com esse quadrado aqui. Vamos ver se a gente consegue. O problema é que eu não consigo colocar ali. Será que eu consigo colocar bloco de cinza? Vamos ver se eu consigo colocar na lava ali. Não consigo colocar. Não consigo. Eu não consigo, meu exército. Vidro, será que eu consigo colocar, galera? Não sei se eu tenho vidro aqui para fazer as paradas. Não, não muda nada, galera. Não muda nada. Não consigo colocar ali. E eu perdi o vidro aqui. Beleza. Vamos tentar tirar essa lava aqui para tentar nivelar ali a parada. Não sei se eu vou conseguir agora. Vamos ver. Agora, para nivelar isso aqui, vai ser difícil, hein? Ali, ficou mais ou menos... Anda só mais... Isso, tô. Beleza. Acho que agora eu consigo colocar um tijolinho ali. Vamos lá. Vamos usar o tesouro de obsidiana aqui. Vai ficar exatamente aqui, ó. Beleza. E aí, teoricamente, a gente controlaria o nível da lava aqui com a água. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa parada aí. Não sei se vai rolar não, mas vamos ver. Vamos lá. Vou ser mais ou menos aqui assim. E a gente controla ali o fluxo, né? Desse negócio aí. Vamos ver se a gente consegue, galera. Vamos lá. De novo aqui. O problema é que dá um pouquinho de trabalho. Mas, ó. Vamos ver quanto eu já tô de obsidiana. 73 já. Consegui bastante, hein, galera? Vamos lá. Acelera o vídeo de novo aí. E aí. Acelera o vídeo de novo. Acelera o vídeo de novo. Bom, galera. Consegui de novo. Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Vamos quebrar mais ou menos aqui. Vamos ver agora como é que vai se comportar esse negócio agora. A gente vai quebrar esse quadradinho aqui. Vamos ver. Acho que não funcionou muito bem não, hein. Não funcionou. Ah, não. Até que... Até que sim. Até que sim. Foi. Foi, galera. A gente fica no mesmo lugar agora. Boa. E acabou a aguinha. A gente enche de novo. Foi. Agora funcionou, hein. Agora funcionou. A gente vem. Acabou a água. Acabou a água. A gente vem. Coloca ali o quadradinho de novo. Colocar o quadradinho de genérico agora. Porque não dá pra ficar colocando toda hora. Colocou aqui. E a gente só fica tirando no mesmo lugar, galera. O problema é ficar enchendo a parada aqui, mano. Demora um pouquinho aqui, hein. Demora... Nossa, no Android aqui demora um pouquinho. Mas aqui, ó. Tá infinita, velho. Só a gente colocar aqui. Tato sem água. A gente pega de novo. Dá o tchuchu aqui. A gente pega aqui de baixo. Manda de novo. Encheu de novo aqui. E aí, assim por diante, ó. De boa, velho. Tranquile, tranquile. Vamos repetindo todo o processo de novo, tá? Belezinha. E a gente pode andar aqui, ó. Acho que até ficou legal aqui. Deixa eu colocar aqui a parada. Cadê? Vamos lá. Eita, porra. O que aconteceu? O que eu fiz ali? Mano, o que aconteceu aqui, velho? What the fuck? Que... Mano. Que bugs, velho. Que bug foi esse, velho? Eu clique... Oi, 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 oi. Oi. Caralho, borracha. Oi. Alguém me explica isso aí. Nossa, velho. Nossa senhora. Vai cair aqui. Vai arregaçar tudo. Deixa eu até fazer um buraco aqui. Olha isso, mano. Virou super lava o negócio. É, tem que tomar cuidado pra eu fazer isso na sua base, viu? Porque senão eu acabo fazendo igual eu aqui. Nossa, mano. Arrebentou toda a base, velho. Mano, alguém viu o que aconteceu? Eu não vi nem o que aconteceu, velho. Caraca, mano. Eu cliquei num lugar que nem vi onde foi, velho. Matou o meu aquário ali, ó. Ota, nóis, velho. É brincadeira, viu? Olha como o negócio tem que dar errado. Dá errado mesmo, hein? Cacemba. Aí, vai. Vai pro inferno. Nossa senhora, mano. Vamos ver se tá tudo isso em ordem lá em cima. Lá começou a Lã Sangrenta. Concediu tudo a parada aqui, viu? Vou falar, viu? Olha, é brincadeira, bicho. Cadê aqui? Queimou a madeirinha que tava ali? Queimou a madeirinha que tava aqui, ó. Olha, aqui também fez um buraco do inferno aqui, mano. Do nada a parada veio aqui. Eu não lembro de ter encostado lá em cima, não. Mas, enfim. O jogo tá falando, tá falado, né? Bom, a água ficou vermelhinha agora que começou a Lã Sangrenta. Mas essa aqui tá de boa pra gente andar. Tem bicho dentro da minha base, não sei como. Queria saber como que isso aconteceu. Mas, enfim. Deixa eu colocar o aquário aqui de novo que arregaçou. Não vai ficar agora porque não tem a madeirinha aqui, ó. Aqui, ó. Peguei uma madeirinha que tava sobrando. Achei pelo meio do caminho aí. Beleza. As outras madeirinhas não sei onde que tá, mano. Precisa achar agora onde foi parar essas paradas aí. Caraca, mano. O negócio saiu fazendo um rombo do caramba, hein? Ô, louco, bicho. Aqui tá, ó. Tocha. Beleza. Agora eu acho que eu já peguei tudo aqui. Deixa eu pegar aqui mais as paradas aqui. Vamos voltar lá pra base, né? Olha! Tava indo tudo bem, viu? Até ensinar as paradas pra vocês aqui, tava indo tudo bem. Bom, galera. Então, é isso. Esse objetivo desse episódio aqui foi mostrar essa fábrica Z aqui de Obsidian, de água infinita, de lava infinita, né? A fábrica de Obsidian, definitivamente, aqui. Pra gente fazer os nossos minérios, tá? No próximo episódio a gente vai dar continuidade aqui pra fazer a próxima armadura, beleza, galera? Vamos lá. Vamos embora que tem muita coisa pra gente fazer aqui. E se você gostou aqui desse episódio, se você gosta dessa série aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Compartilha o vídeo nas redes sociais aí. Mano, passa o vídeo pros seus amigos aí. Apresente o Terraria pros seus amigos. Cara, não conhece o Terraria? Olha esse jogo aqui, mano, que muito louco. Ele tem milhões de possibilidades, milhões de hits aí pra você fazer, beleza? Apresente aí, galera. Vamos lá. E apresente o canal aqui, ó, Fácil. Eu conheci o jogo do Terraria, eu já conhecia, mas eu gosto do canal do Pedro Conte e tudo mais aí pra ajudar o canal, tá bom, galera? Fui nessa. Falou e tchau, tchau. Aí que ficou tudo e tchau. Passa crescendo, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí